Ameaças. Ela esteve hoje no sindicato e nós vamos encaminhar toda a documentação para a Prefeitura. Ela já fez inclusive boletim de ocorrência. Nós vamos encaminhar toda a documentação para que a Prefeitura tome algumas providências, como também a Secretaria de Segurança do Estado. Ela possa intervir e dar segurança a essa profissional. A segurança nas escolas, a gente sabe que a segurança externa das escolas é um papel do Estado. E nós queremos que também vamos encaminhar isso ao Estado para que se faça a segurança dessas escolas, dos professores, dos alunos. E nós sabemos também que existe também a questão da violência aluno-professor. A gente não pode desconhecer isso, isso acontece nacionalmente. Mas por que acontece isso? Uma grande parte é que o professor hoje acumula várias funções. A função de pai, a função de educador, e a função também de impor limites. Geralmente, a gente sabe, quando a desestruturação da família, os limites, muitas vezes, eles desaparecem. Você não sabe até onde o jovem, o adolescente pode ir. E isso tem trazido na sala de aula alguns grandes problemas dentro da sala de aula. Que os professores têm enfrentado, como eu disse, porque eles estão fazendo esse papel duplo aí, de educador e um papel de pai e de mãe. Então, a gente precisa trabalhar um programa que a gente possa, junto, Secretaria da Educação, Escola, Sindicato, trabalhar para que esses profissionais possam trabalhar na escola, dar sua aula de uma forma mais livre. E que a gente possa também educar a população para que saiba que o papel da escola, na realidade, é um papel de chamar a comunidade para participar.